Muito feliz em assinar nesse momento essa autorização para a contratação de 15 pessoas com necessidades especiais ou autismo que vão passar a trabalhar aqui no Palácio dos Bandeirantes a partir do próximo dia 1º de agosto. E esse será o primeiro passo de um amplo programa do Governo do Estado para incentivo a outras áreas de governo, a áreas de municípios, portanto nas prefeituras municipais e a empresas privadas a vencerem a discriminação e trazerem para os seus quadros pessoas com deficiência para que possam trabalhar, produzir com a mesma sensibilidade que todos os demais. O deficiente intelectual, ele precisa desta oportunidade, porque é a deficiência que mais impacta hoje em dia. Todas as outras deficiências podem ser acomodadas de alguma maneira, já que o universo de tecnologia hoje é tão grande. Mas a deficiência intelectual padece desse olhar, padece dessa ousadia, padece desse empreendedorismo que está sendo demonstrado aqui hoje e que é tão transformador. Obrigado. 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 Obrigado.